Música morar num praia, que eu vou me lembrar de ser manga, moda se não me meira, quando te tremei que se põe para te bater palma, chorinho de mexer na minha playa, FIRE! Pânico, batido totalmente a minha cardio, adrenalina no máximo, qualquer remsi quiser algum problema é só da fala e eu oro e tu, desculpa e adurma no gigolo, toda minha erva e eu me ungo, te arrebenta qualquer ru, desde o patrioto nega vivo ou morto, porém, 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 em mim é em Vegas que te converti essa competição que te corre dele, ei, ei, se for um cinturo, não tô por aquele, te acaba que és fácil, moda e se dança, 3, 2, 1, pau, direita, esquerda, roda, G!